Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero tirar algumas dúvidas que ficaram lá do vídeo onde eu falo sobre o uso das velas de Iridium, se vale a pena ou não. Então a primeira dúvida que o pessoal deixou lá nos comentários é se pode utilizar em todos os veículos, se algum modelo específico, por exemplo. Essas velas podem ser aplicadas em todos os veículos. O importante é que você encontre exatamente o modelo ali que utiliza o eletrodo de Iridium para o seu carro. Então tem que ser exatamente essa vela de Iridium específica para o seu carro. Não pode pegar simplesmente qualquer vela de Iridium para colocar no seu carro. Senão você pode ter problemas, certo? Segunda coisa é que o pessoal perguntou bastante se vale a pena mesmo. Então eu deixei até mesmo bem claro no vídeo sobre a quantidade de benefícios que você tem utilizando essa vela de Iridium. Então, por exemplo, você vai ter uma melhor queima de combustível. Isso por consequência você vai ter economia de combustível. Você vai ter uma combustão que vai ser realizada de uma maneira muito mais rápida. O que vai gerar, então, uma menor quantidade de depósitos de carbono por toda a câmara de combustão. Você vai ter uma vela que vai durar muito mais tempo. Você vai ter melhores respostas ali de aceleração do seu carro também. Portanto, todos esses benefícios, se você diluir exatamente ali no custo que você vai pagar mais por essa vela, vai realmente valer muito a pena. Outra coisa que o pessoal até mesmo estava em dúvida, se utilizar esse aí em carros um pouquinho mais antigos, se tem um melhor desempenho. Então, como eu disse, tudo isso daí, o tamanho da vela, o diâmetro da vela vai possibilitar uma queima melhor. Até mesmo essa é uma vela que os benefícios são tão bons e reconhecidos que grande parte das montadoras já está utilizando esse tipo de vela, essa vela com esse tipo de material nos carros zero quilômetro. Então, ela não permite, esses motores novos não permitem utilizar uma outra vela a não ser uma vela aí de irídio, tá? Então, é consumo de combustível que vai melhorar, é diversos fatores que a gente falou que vão garantir aí para o seu carro mais benefícios. Então, vale a pena sim utilizar velas de irídio. Portanto, você deve procurar uma vela específica aí do seu carro que utilize então um eletrodo de irídio que vai então garantir aí melhor desempenho para o seu carro também. Beleza, pessoal? Faz o seguinte, se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários e também deixe a sua sugestão aí de vídeo aqui nos comentários para que a gente possa fazer um conteúdo especial para você. E lembre-se que sempre eu deixo aqui na descrição o conteúdo adicional para te ajudar até mesmo a cuidar melhor do seu carro. E acessa ali rapidamente porque ele vai sair do ar ali em breve, beleza? Um grande abraço e até mais!